Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Polícia Civil investiga a queda de avião em Selvíria. Para quem gosta de feriado, se preparem, tem mais três feriadões pela frente, agora neste segundo semestre, tá? Passageiros reclamam do serviço de transporte público em Três Lagoas. Três Lagoas registra descentralização do comércio. Operação Independência reforça a segurança nas estradas. E hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o médico doutor Rui Costa Neto, que foi nomeado presidente do partido Democracia Cristã. É o nosso entrevistado do dia, vamos falar um pouquinho sobre política também. Vamos agora com os destaques do setor policial com o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de furto de carros, casa incendiada, alunas de escola que foram levadas para a delegacia com drogas em um brigadeiro e muitas outras ocorrências. Daqui a pouco todos os detalhes, todo definido, para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu nesse feriadão e véspera de feriado aqui em Três Lagoas. Tá certo, combinado, Alfredo. Agora são seis horas e trinta e dois minutos, seis e trinta e dois, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo, né, aqui para Três Lagoas. Hoje é sexta, né? Isso, Ana, isso. Hoje é sexta-feira, Antônio Luiz. Como que a gente começa te perguntando, Toto, como que está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Ótima sexta-feira para todos nós. Ah, que delícia, né? Oxa vida, como começar... Estamos ontem, aliás, quarta-feira, todo mundo estava achando que estava com cara de quinta, de sexta. Agora estamos na sexta-feira de verdade, né? Exatamente, feriadão bagunça, né? Não, é bagunça toda. Bagunça. Vinte e três graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, sensação térmica de vinte e cinco, e a umidade relativa do ar está em cinquenta e nove por cento, ó. Já acende o sinal de alerta aí, porque o tempo já está bem, a umidade bem baixa, né? E vai baixar mais ainda, né? É, já está bem no limite, já está baixo do limite, né? Já está abaixo do recomendável, na verdade, né? Que é sessenta por cento pela Organização Mundial da Saúde, né? Vamos abrir aqui a janela para o céu de Três Lagoas e temos um amanhecer muito bonito, eu diria bucólico. Olha só que lindo. É, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, vendo imagens aí do nosso cinegrafista Max Silva, né? Mostrando o tempo aqui em Três Lagoas, está escuro, né, Totó? Não sei se é a posição que o Max está pegando aí, eu acho que é a posição de câmera mesmo. Então, se o céu aí, poucas nuvens, pelo menos não é só naquele canto ali, mas a imagem está muito bonita e temos um céu limpinho. Pois é, mas a previsão é de tempo instável nesta sexta-feira na maior parte do Mato Grosso do Sul. A chuva, ela pode aparecer nas regiões Sul, Sudeste, Central e Noroeste do Estado, tá, gente? O tempo instável predomina nesta sexta-feira e no sábado também aqui em Mato Grosso do Sul. As pancadas de chuvas podem ocorrer na capital, em Campo Grande e também nas cidades das regiões Sul, Sudeste, Central e Noroeste do Estado. O Sentec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica para risco de tempestades com rajadas de vento e queda de granizo nestas regiões. O Sentec explica que esta instabilidade ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade. A atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai também favorece a formação de chuvas. A capital Campo Grande hoje tem céu com algumas nuvens e registra 24 graus na manhã, mas ao longo do dia os termômetros vão registrar temperaturas de 32 graus. Nas demais regiões do estado as temperaturas também devem oscilar entre 26 e 32 graus. Em Coxim vamos ter uma temperatura máxima de 37 graus. Lá vai fazer calorão, hein? Já que para a nossa região, gente, a região do Bolsão, onde está Três Lagoas, Aparecida do Tabuá, do Chapadão do Sul, Costa Rica, Paranaíba, nós vamos ter temperaturas que vão chegar até 36 graus, tá? 36 graus é a temperatura para Três Lagoas nesta sexta-feira. Calorão para hoje também aqui em Três Lagoas. Vão se preparando já porque vai ser muito quente a sexta-feira. No domingo, o tempo volta a ficar estável com sol e variação de nebulosidade devido ao avanço de um sistema de pressão atmosférica, mas não são descartadas pancadas de chuvas isoladas aqui em Mato Grosso do Sul. Então, sexta-feira será de calor em todo o estado. Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul podemos ter pancadas de chuvas. Agora, pela manhã, a temperatura está super agradável, né? Um ventinho bom, está fresquinho, mas daqui a pouquinho vão se preparando, gente, porque o calor vai chegar. Vamos ter 36 graus hoje em Três Lagoas, Totó. É, sensação térmica de 40, no mínimo. É, 36 com a sensação maior, né? Esse 36, eles medem na sombra, né? Exatamente. E na sombra vai estar quente. Olha, tem que se hidratar muito, gente. Tomar muita água, muito líquido, viu? Porque vai ser calor, viu? Nos últimos dias tem feito muito calor aqui em Três Lagoas e todo o Mato Grosso do Sul. Então, se hidrate, tome bastante água, bastante líquido, porque o calorão promete, viu? Seis horas e trinta e sete minutos agora, seis e trinta e sete. Vamos agora com as informações do setor policial. Tivemos feriadão aí, né? Tem muita gente aproveitando ainda, muita gente de folga, outras pessoas voltando ao trabalho hoje, depois de um dia de descanso, outras pessoas nem pararam, nem descansaram. E agora é hora da gente saber, então, das principais ocorrências do setor policial com o Alfredo Neto. Alfredo, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, Ana, bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias nessa manhã de sexta-feira. Muitos perdidos sem saber se é sexta de verdade, se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira. Infelizmente, muitos estão aí ainda assimilando. Ana, vou começar com a notícia de quinta-feira, de quarta-feira, perdão. Quarta-feira, antes do feriado, três alunas do Colégio Dom Aquilo Correia foram parar na delegacia após serem flagradas pela diretora consumindo entorpecentes na escola. Só que de uma forma diferente. Uma das alunas, uma moça de 15 anos, acabou levando um brisadeiro, um brigadeiro misturado com maconha, aonde essas três adolescentes consumiram. Uma acabou tendo ali um desconforto estomacal, mas nada grave, e as três foram levadas pra lá. A menor de 15 anos que levou entorpecente foi questionada aonde ela teria conseguido a droga e aonde ela teria feito essa receita. A mesma disse que a receita pegou na internet. E a droga era da irmã mais velha, que é consumidora do entorpecente. Ela aproveitou, pegou a droga, passou ali junto com o brigadeiro, levou pra escola pra consumir com as colegas, pra poder ver como era o sabor dessa receita que ela tinha visto na internet. Essa menina de 15 anos foi autuada no ato infracional de consumo de entorpecentes. O caso foi registrado na terceira delegacia e foi enviado para a vara da infância e juventude. Agora, Ana, vamos falar que durante o desfile cívico, a polícia militar precisou ir até o bairro Quinta da Lagoa, aonde um carro havia sido furtado. O carro furtado era pertencente a um homem que tem deficiência física, está passando por alguns momentos de dificuldade e ele teria deixado esse carro sobre a tutela de um conhecido. O conhecido teria deixado o carro na frente da garagem, ido dormir e quando acordou de manhã, o carro já não estava mais na frente da residência. A polícia militar foi chamada por volta das sete e meia para registrar essa ocorrência de furto e, posteriormente, por volta de nove horas, populares ligaram para o batalhão da polícia militar no telefone 190 para informar que um carro estaria abandonado na rua Paranaíba com os vidros quebrados. O pelotão de trânsito foi até o local para verificar o que estava acontecendo. Em consulta, a placa do veículo, o pelotão de trânsito pôde confirmar que aquele carro havia sido furtado há alguns momentos, alguns minutos atrás. O carro era desse idoso e foi furtado a 200 metros do local onde foi abandonado, mas os marginais abandonaram o carro, todo danificado, depredaram todo o carro. Acabaram com os vidros laterais, encheram o carro de entulho, na tentativa de quebrar os vidros do carro, deixou o carro totalmente detonado. A polícia militar pediu apoio de um guincho para poder remover o carro até o pátio da delegacia da DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para poder registrar o boletim de ocorrência e o carro foi devolvido à vítima. Agora, os policiais civis trabalham para tentar identificar quem são os marginais que furtaram esse carro e por que eles abandonaram, fizeram esta depredação nesse carro, acabaram com o veículo. Qual o motivo? Somente furto para utilizar o veículo ou tentar roubar? Não foi porque o veículo, segundo a polícia, estava em perfeito estado ali, com motor, combustível e pneus, poderia rodar. O carro foi só depredado e abandonado, Ana. Eita, que coisa, hein? Prejuízo, né, Alfredo? Que bom que recuperou, mas para o proprietário é um prejuízo, né? Complicado essa situação. Agora, Alfredo, falando ainda da primeira ocorrência, dessas alunas da escola, Dom Aquino, que você falou, que situação, hein? Brigadeiro de maconha. É, eu não tinha visto isso, não. Até estou perguntando para o Antônio Luiz. Maconha, eu não sei nem, graças a Deus, nunca usei nem... Olha, mas como maconha também, gente? Agora até no brigadeiro, pelo amor de Deus, hein? Olha, cada coisa... E volta e meia, a gente tem falado aqui de ocorrência nas escolas, envolvendo alunos, né? Essa escola, inclusive, difícil, né? Os alunos saem de casa, os pais acham que os filhos estão indo estudar, estão indo aí usar droga, hein? É, Ana. Devido a alguns estados, lá nos Estados Unidos, ser liberado a venda e o consumo do entorpecente, no Canadá também, no Uruguai. Então, as lojas, as lojas farmacêuticas, como são chamadas, que vendem esse entorpecente, eles levam um nicho diferente. Cookies, bolachas, alguns produtos com sabor e aroma da droga. Daí, o que acontece? O pessoal vê isso na internet e acha, como a galera modinha não pode ficar sem fazer nada, tem que experimentar, tem que fazer, inventar essa ideia de pegar o entorpecente, misturar na massa de chocolate, enrolar no chocolate granulado e levar para a escola. A pior atitude que pode ter, a escola, o local que deveria se respeitar ao máximo. Infelizmente, a gente vê que a juventude está cada vez mais propensa e disposta a fazer coisas como essas, do que dar o primeiro passo para poder evoluir, estudar mais, fazer um curso melhor, mudar um pouco as atitudes e a mentalidade, Ana. Exatamente, Alfredo, e fica aí o alerta para os pais, que os pais verifiquem na lancheira dos seus filhos, no lanche dos seus filhos, o que seus filhos estão fazendo para levar para a escola lamentável. Obrigada, viu, Alfredo? Já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Seis horas e quarenta e quatro minutos agora, seis e quarenta e quatro. A gente fala agora daquele avião, aquela aeronave que fez um pouso forçado nesta semana em Silvira. Você se recorda de um avião que fez um pouso de emergência em Silvira na terça-feira? Para os policiais, o piloto disse que saiu da cidade de Ituitaba, no estado de Minas Gerais, com destino a Três Lagoas, com a finalidade de realizar um voo escola, que é uma instrução de treinamento. Ele estava com um passageiro que, além do dono da aeronave, era aluno do piloto. A delegada titular, Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, ela falou a respeito desse pouso, desta aeronave, que fez um pouso forçado, porque a polícia está investigando este caso. Na tarde de ontem, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul foi acionado pela Delegacia de Polícia de Silvira, noticiando a ocorrência de um sinistro aéreo envolvendo uma aeronave experimental ocupada por dois tripulantes, que teria feito um pouso de emergência numa estrada na região rural do município. Foi nos informado também que a aeronave já havia sido removida pela Polícia Militar, que procedeu o atendimento inicial dessa ocorrência do local dos fatos, e teria sido exibida ali na Delegacia de Polícia. Por conta disso, coordenamos que fossem colhidas as declarações do tripulante que permaneceu no local, para que ele apresentasse as informações, não só da dinâmica dos fatos, sobre a rota percorrida e demais especificidades no que se refere à aeronavegabilidade dessa aeronave, bem como que nos fossem apresentadas informações quanto às licenças e capacitações para a condição de aeronaves, com relação à mecânica dessas aeronaves, e também já estamos providenciando a perícia especializada nessa aeronave sinistrada, bem como a análise de toda a documentação. O segundo tripulante que deixou o local já entrou em contato com o departamento e já coordenou a sua oitiva quanto ao ocorrido, permanece à disposição para os esclarecimentos e outras diligências serão adotadas conforme a conveniência e oportunidade que se apresentarem necessárias durante a apuração do que de fato ocorreu e acabou causando esse sinistro aéreo. Aí, né, gente, a polícia então investigando este caso desta aeronave, né, que fez um pouso forçado, um pouso de emergência, nesta terça-feira no município de Selvíria. Tem que se investigar mesmo. Totó? Hum, coisa linda, viu? Ó, eu não deixo de destacar as coisas bonitas aqui na nossa cidade e o Max também ajuda bastante nisso. Olha só esse casal de Araras Caridé aqui no seu ninho e nesta bela manhã de sexta-feira, as duas cuidando lá dos seus afazeres, né, e a gente apreciando essas belezas da natureza aqui pela TVCHD, você que está acompanhando a gente pela TV e também pelas nossas redes sociais, essas imagens maravilhosas aqui, que eu não me canso de dizer e de narrar, de que são exclusivas. E a gente tem que valorizar bastante isso, porque são poucas as cidades no Brasil que tem esse espetáculo, né, Ana? Exatamente. Olha que coisa linda essas Araras. Elas realmente são espetáculo, né? Deixa a nossa cidade ainda mais bonita. E por isso que é importante, né, ter cada vez mais alimentos para as Araras, para as aves de um modo geral, para os animais, porque infelizmente é bom a gente ver, porque embeleza a cidade, só que por outro lado traz toda uma preocupação que o habitat deles está sendo invadido, né? Infelizmente essa plantação de eucalipto fez com que muitos animais migrassem para o perímetro urbano. Então, por isso que é importante as pessoas respeitarem, preservar aí esses espaços e ter cada vez mais árvores frutíferas para esses animais se alimentarem, né? Esses coqueiros também são importantes, porque elas fazem ninho aí nesses coqueiros, né? Realmente muito bonita mesmo. Linda imagem. Agora são seis e quarenta e oito, agora seis horas e quarenta e oito minutos. Olha, e muita gente ainda viajando nesse feriadão, né? Tem muita gente que está pegando a estrada, né, para viajar, muita gente já viajou, outras pessoas estão indo ainda. E nesse período, gente, de feriadão prolongado, viu, aumenta muito o número de veículos nas rodovias. Por isso é importante manter os cuidados necessários para garantir a segurança nas estradas. E as polícias rodoviárias federal e militar estão atuando para evitar acidentes nas rodovias. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William. Os feriados prolongados são momentos utilizados por aqueles que pretendem realizar uma viagem, se divertir com amigos e família ou ir para algum lugar de descanso, longe da rotina na cidade. Para que as viagens se mantenham seguras tanto na ida quanto na volta, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária realizam a Operação Independência, que tem como principal objetivo evitar acidentes nas estradas. É o que relata o capitão da Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas, Alessandro Vêncio. O objetivo principal dessa operação é a fiscalização de trânsito e a redução de acidentes. E também, da parte criminal, coibir qualquer ilícito criminal também. Precisa coibir evitar acidentes de trânsito. Por conta de vários acidentes de trânsito com vítimas, principalmente no mês passado, nós estamos com a operação reforçada, com mais de 20 viaturas, 90 policiais envolvidos, visando reduzir acidentes nas rodovias estaduais. Todo cuidado é pouco para quem trafega em grandes rodovias como as BR-158 e 262, que sempre registram acidentes causados pela má condução dos veículos. Como destaca o chefe regional da Polícia Rodoviária Federal, José Torres. São as ultrapassagens indevidas. Geralmente, 40% das infrações está relacionada com essas autuações nos feriados. E também temos a questão do excesso de velocidade, que geralmente também é visto pelos condutores trafegando aqui nas nossas rodovias, aqui na região de Traslagoas. Como há um aumento do fluxo do veículo, a recomendação é sempre que viaje descansado, obedeça a distância regulamentar de um veículo, ultrapasse com segurança, aqueles que vão estar indo para os ranchos, Se o bebê não dirija, leve um carona ali, alguém que vai estar conduzindo o veículo no retorno. Esperamos que tenhamos aí um feriado com zero de acidentes no trânsito aqui na nossa região. Os condutores que estiverem transportando crianças nos veículos nesse período devem redobrar os cuidados com a segurança. Há o dispositivo de retenção, a cadeirinha, o assento, então os condutores devem estar atentos aí, as crianças, para que possam estar seguras utilizando esses equipamentos, que é para garantir a integridade ali daqueles que estão viajando. Os condutores que vão utilizar as rodovias federais e estaduais de Mato Grosso do Sul devem redobrar os cuidados, principalmente nesse feriadão da Independência, que registra um número maior de ocorrências nas estradas. Aqui, por exemplo, na BR-158, que liga norte a sul do Brasil e é utilizada por cidadãos três laguenses para ir aos ranchos, é palco de muitas imprudências. Quem vai trabalhar neste feriado também está atento ao fluxo de veículos nas estradas. Maicon Alves é motorista profissional e passa grande parte do tempo nas estradas. Ele sabe bem que no período de grande fluxo deve ficar atento para garantir a própria segurança como a do outro motorista. Os cuidados que nós tomamos aqui é redobrar a atenção em muitas saídas de rancho, porque o pessoal sai muito em bebedeira, é manter a segurança na distância de segurança, velocidade dentro do perímetro urbano, respeito à velocidade. Tem muito mais veículos na pista, o pessoal sai muito para passear e o transporte pesado não para. Estamos aí. Sem o transporte pesado, o Brasil para. Então, enquanto nós estamos trabalhando, tem o pessoal que está se divertindo e nós estamos redobrando essa atenção para todos terem o cuidado de chegar nas suas casas com segurança. Três Lagoas é polo industrial do Estado. E cidade divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. No meio do caminho, encontramos o professor Isaías, que aproveitou o feriadão para viajar com os amigos. Ele deixou Piracicaba, onde mora, com destino a Campo Grande. Bom, como a gente vem de viagem muito longa, a gente está tentando parar de três em três horas, comer alguma coisa, manter todo mundo que está junto com a gente no carro ligado, ficar atento ao GPS, a polícia rodoviária que está sempre aí, e manter sempre a quilometragem certa do carro para não ultrapassar, às vezes, acontecer acidente. Tem muito caminhão, muita carreta aí, carro, feriado está bastante movimentado, e eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados aí. No ano passado, neste mesmo período, a Polícia Militar Rodoviária não registrou nenhum acidente nas rodovias estaduais da região de Três Lagoas. Já a PRF registrou um acidente na BR-158 sentido à Brasilândia, além de multas por ultrapassagem indevida. É, tem que tomar muito cuidado, já nos últimos dias, agora, quatro mortes foram registradas aqui em Mato Grosso do Sul, algumas em rodovias, outras em cidades, então vai pegar a estrada, a gente cautela, cuidado, muita prudência, viu? 6h55 agora, 6h55min. Falando no feriado de 7 de setembro, gente, ontem aconteceu o tradicional desfile cívico militar em comemoração ao dia da independência do Brasil em todo o país, aqui em Três Lagoas, o desfile foi realizado na NOB. O feriado de 7 de setembro, organizado pela Secretaria de Cultura de Três Lagoas, foi um sucesso. A celebração alusiva à independência do Brasil comemora 201 anos do então Grito de Liberdade ou Morte, dada por Dom Pedro I às marchas do rio Ipiranga, segundo os livros de histórias, que teriam ocorrido em 1822. O prefeito Ângelo Guerreiro comentou sobre a importância em se manter a tradição e comentou um pouco sobre as festividades que trouxe para a população. Para nós é uma satisfação e ao mesmo tempo como gestor é um dever de cada um de nós fazermos o nosso desfile cívico e hastearmos a bandeira no dia 7 de setembro, como todos os demais anos. Sendo aí, elencando esse exemplo, principalmente as nossas crianças. Realmente aqui era uma área que estava obsoleto, que hoje nós podemos observar ao longo dos anos esse grande aproveitamento que nós fizemos aqui. E ainda não finalizei, ainda temos uma parte, posso dizer que até o momento eu utilizei ela 40%, 50%. eu tenho ainda 50% para assim finalizarmos, colocarmos em prática os demais outros projetos que virão, que já estão prontos. Eu espero que no longo desses meses que nos restam do segundo mandato, se não finalizar 100%, vai ficar muito pouco para outro gestor finalizar, mas com o dinheiro encaixa. E essa área hoje é onde ela atende, ela recepciona e principalmente ela é a grandiosidade da área central, a facilidade para toda a família Três Lagoense fazer o seu ponto de encontro nas festividades neste local. Às 8 horas e 5 minutos, a banda Marcial Cristo Redentor deu início às apresentações em comemoração ao 7 de setembro. Após o hasteamento da bandeira na Praça Senador Ramstebit, o prefeito Ângelo Guerreiro, os secretários, autoridades e políticos acompanharam e prestigiaram apresentações da banda Marcial Cristo Redentor, dos órgãos de segurança pública e de fanfarras do município. Apesar desta apresentação ter um público mais tímido do que anos anteriores, os que foram gostaram do que viram. como a Senhora Maria José, que ao lado da família não perdeu nenhum detalhe das apresentações. Senhora Maria José, está com quem hoje? Eu estou com a minha, a mãe do meu neto, meu neto e o outro também. Vem a família toda? Ah, todo ano. O que achou do desfile? Ah, foi muito bom, foi pouco, né? Tinha que ser mais, mas foi muito bom. Graças a Deus, é Semana da Pátria, né? Esse é o primeiro ou a senhora já veio outro? Ah, todo ano eu estou aqui, meu filho, todo ano, aniversário da cidade, bandas de panfarras e 7 de setembro eu estou aqui. Tudo bem, muito obrigado. De nada, dá um abraço para o pessoal da cultura. Eu sou ouvinte deles. desfile ficou bom, desfile, 17 de setembro também, gostei, do Anjo Guerreiro, ele fez tanta coisa aqui também, né? Ah, um dia diferente, né? Um dia muito especial, 7 de setembro é uma data comemorada de muitos anos atrás, né? A gente tem que fazer parte desse grupo aí. Então, prestigiaria, trazer a minha neta para poder vencer também para mim, é uma benção, uma glória. É o primeiro ou não? Não, não, já, muitas vezes. Muitas vezes. Qual o nome da netinha? Cecília. Cecília? Ela, oi. Você viu o desfile? Sim. O que você achou do desfile? Legal. Legal? O que você mais gostou do desfile? Os meninos. Os meninos, tocando, a banda? Você vai querer participar da banda com o terceiro? Não? O que você vai querer ser com o terceiro? Fazer baralhinho. É, tá aí o tradicional desfile cívico-militar em comemoração à independência do nosso Brasil, né? 6 horas e 59 minutos agora, 6 e 59. Olha só, gente, você que gosta de feriado, se prepare, tá? Porque tem mais feriadão. Esse 7 de setembro, né, foi um feriado aí que era bastante aguardado por muitas pessoas, porque é um feriado prolongado, mas tem mais feriado, tá, gente? O próximo feriado prolongado e tão esperado também é a semana do saco cheio, que geralmente ocorre agora em meados de outubro e abrange os dias 11 e 12 de outubro, sendo o dia 11 em comemoração à criação do Estado e o dia 12 de outubro em comemoração ao dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Neste ano, essas datas coincide com a terça e quarta-feira no calendário, proporcionando um período prolongado de seis dias de descanso para quem mora em Mato Grosso do Sul. 11 de outubro, então, vai ser numa quarta-feira, né, que é a criação de Mato Grosso do Sul, é um feriado estadual. Dia 12 de outubro é uma quinta-feira, Nossa Senhora Aparecida e é claro, né, gente, dia 13 é ponto facultativo nas repartições públicas e emenda tudo, né? Para quem pode, Antônio Luiz, olha que feriadão, hein? Olha só, 11, 12, 13, hein? Já pensou? Que delícia. Aí junta com sábado e domingo para seis dias. Queria ser jornalista em outra instância. Já pensou, gente? Ô, feriadão, só servidor público. Exato. Nesse caso aqui, só servidor público, viu, Antônio Luiz? Vai pegar uma semana aí. É, porque o comércio, gente, é feriado. Como o dia 11 é feriado e dia 12 também, geralmente o comércio não fica aberto dois dias, né? Então o estabelecimento comercial que quiser abrir no dia 11 e também no dia 12 pode, né? Fica a critério de cada estabelecimento, desde que se pague 100% de hora extra, tem que protocolar o pedido no sindicato do comércio varejista. Geralmente no dia 11 o comércio fica aberto. Aí no dia 12 fecha, né? Para não ficar dois dias fechado. Agora já as repartições públicas fecham, né? Dia 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, beleza. O servidor público adora, né, gente? Pois é, mas tem mais feriado, tá? Em novembro também a gente tem o dia 2 de novembro que é uma quinta-feira, dia de finados, é um feriado nacional. Isso em novembro. Vai cair numa quinta aí, você já viu, né? Para o Poder Público, sexta-feira, tchau. Sexta-feira, é, um abraço. Ponto facultativo também. Então, feriado prolongado. Em novembro também a gente tem o dia 15, né? Que a Proclamação da República é um feriado nacional cai na quarta-feira. A gente não sabe se como que vai ser, né? Se eles vão emendar ou se vai ser só na quarta-feira. E aí, em dezembro a gente tem o Natal que a véspera vai ser no domingo, né? Dia 24. Esse ano vai dar muito bom não, né? No Natal, né? No Natal, na segunda-feira. É, o Natal vai ser numa segunda-feira. É... Aí depois tem dia 31 que também é no domingo, véspera de ano novo. Dia 1º cai na segunda-feira também. Véspera aí. Ixi, a segunda-feira a gente vai começar o ano trabalhando, então. É, ou folga. A ideia é essa, ou folgando. É, porque dia 1º, né? 1º de janeiro, né? Feriado. É feriado. Então você... E a avó falava que tudo que você fizer no primeiro dia do ano você fará no resto do ano. Descansando, então. Nossa, que maravilha! Que coisa boa! Ai, gente, tá aí, né? Pra quem gosta de feriadão, tá a dica, viu, gente? 7 horas e 3 minutos agora? 7 e 3? Nós vamos no intervalinho? Na sequência, a gente volta com mais informações. É rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olímpio Mancini 3.565 Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir Dia 3 de dezembro, domingo no Arena Mix a partir das 11 horas Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada Foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente Afinal, somos mais que uma escolha financeira Somos Cicobi Metalcred Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Sol A fonte de energia mais abundante do planeta Energia solar fotovoltaica A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar Dar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 998955576 www.trêslagoasolar.com.br RCN Notícias RCN Notícias Agora às sete horas e cinco minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar agora para você sobre o pronto atendimento do Hospital Auxiliadora que onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde Afinal de contas são cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas 24 horas, viu? Todos os dias Tem o Centro de Especialidades Médicas onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar que estão à sua disposição oferecendo o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular tem o suporte completo deste hospital que existe há mais de 104 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? Sete horas e seis minutos agora sete e seis muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia muita gente em casa de boa, né? aproveitando o feriadão prolongado outras pessoas se preparando para trabalhar para voltar ao batente hoje porque hoje o comércio é aberto, né? e inclusive vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto porque o Alfredo inclusive está nas ruas da cidade trazendo informações para a gente a respeito do setor policial Alfredo, eu queria saber até antes de você trazer as notícias da polícia como que está a movimentação aqui na cidade, no centro está vazio? está movimentado? está devagar? como que está, Alfredo? Ana, estamos aqui em um ponto estratégico onde a gente acaba conferindo a movimentação daqueles que estão indo para a área central está bastante movimentado mostrando aí que o comércio hoje, a área central vai ser bastante aquecida é claro, tivemos esse feriadão que quebrou o meio da semana beirando o final de semana e muitos aí estão se perguntando o que vai abrir, o que vai fechar se banco vai abrir, vai fechar o que vai estar aberto órgãos públicos fechados mas alguns bancos estarão sim fazendo atendimento ao público as lojas voltam ao normal ao atendimento algumas ontem estiveram abertas outras permaneceram fechadas por conta de não chegar a um acordo com os colaboradores ou por opção própria mesmo de deixar fechadas as portas mas o que a gente vê é que depois desse feriado de quinta-feira a sexta-feira aí a porta de entrada para o final de semana está contudo na área central de Três Lagoas com as lojas reabrindo contudo para poder faturar aquilo que não faturar devido estar fechado ontem assim como também aqueles que faturaram ontem já estão com a esperança de hoje ser melhor porque ontem a maioria das lojas ficaram só até uma e meia da tarde até as treze e trinta então a grande movimentação do centro, a área central foi depois das dez horas assim que encerrou o desfile cívico até o meio-dia mais ou menos aonde o movimento foi intenso depois só foi aqueles pessoal que estava passando procurando alguma praça de alimentação para poder fazer um lanche mas não tivemos aquela movimentação intensa aquela procura massiva de trabalhadores consumidores em busca de comprar devido a esta oportunidade das lojas estarem de portas abertas durante o feriado hoje o comércio retomando com tudo e os traslagoenses indo com sede para comprar no comércio de Traslagoas Ana é, pois é que bom gente então hoje o comércio funciona normalmente repartições públicas fechadas casas lotéricas abertas hoje os bancos também funcionam normalmente apenas as repartições públicas ficam fechadas mas agora falando do setor policial Alfredo quais são as outras ocorrências que você tem para a gente nesta sexta-feira Ana ontem tivemos um incêndio um incêndio em uma residência abandonada no bairro Santa Luzia na rua Apolinário da Silva o corpo de bombeiros foi chamado por volta de 14 horas ao local aonde usuários de entorpecentes que utilizam o local para poder consumir drogas acabaram ateando fogo na residência ainda não se sabe se foram propositalmente ou se foi por conta do uso do entorpecente eles acabaram deixando ali alguma lavarela de fogo que alastrou e destruiu a casa a casa era mista parte de alvenaria parte de madeira assim o fogo tomou conta rapidamente no local havia muita sujeira devido os usuários dispensar vários produtos ali e inclusive folhas das árvores que estavam ali no chão acabaram propiciando para fazer o incêndio ficar mais forte e a fumaça mais intensa o corpo de bombeiros utilizou aproximadamente 2 mil litros de água para poder combater esse fogo que destruiu essa casa e também aproximadamente seis militares para poder combater o incêndio depois do rescaldo de apagar o fogo nada sobrou da residência aquilo que ficou de pé teve que ir ao solo apenas as paredes de alvenaria se manteram de pé e agora o proprietário da casa tem que ser notificado para derrubar essas paredes porque devido a caloria elas já perderam a resistência então não tem mais como aguentar peso sobre elas e fazer a limpeza do terreno porque os usuários acabam utilizando esse terreno para usar entorpecentes derreter fios de cobre para poder vender o material e trocar por entorpecentes e essa área acaba trazendo insegurança e uma perturbação para os moradores que vivem rotineiramente com medo desses usuários fazer alguma coisa com os moradores ou cometer furto para alimentar o vício Ana tá certo Alfredo obrigado pela tua participação viu sete horas e doze minutos agora sete e doze muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia para você que está interagindo com a gente pelas redes sociais pelo facebook do JP News facebook da cultura e da TVC eu quero agradecer aqui a audiência do Edivaldo Santos o Gilson Botaro a professora Gedalva Tenório sempre na audiência né professora muito obrigada pelo carinho a Selma Carneiro também a Selma diz bom dia sextou com cara de segunda olha Selma eu nem sei que cara que está hoje viu eu sei que não está com cara de sexta não viu o Claudemir Simão de Souza também na audiência muito obrigada pelo carinho a Lúcia Rosa também na audiência a Silvelena a Silvelena diz olha estou em Bauru passeando mas ligadinha nas notícias de Três Lagos através do RCN Notícias bom final de semana para todos obrigada viu Silvia bom passeio para você o Edson Carlos está lá na Vila Piloto sabe o que Totó fazendo faxina e acompanhando o RCN Notícias viu muito bom viu quem mais está aqui com a gente também interagindo o Eduardo Ferreira a Lucena a Cida Galves na audiência também interagindo com a gente o Gabriel Antônio Pedroso muito obrigada a todos vocês fique à vontade pode interagir pode comentar os assuntos que estamos abordando você tem aí o Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC tem o nosso WhatsApp também 3509-7500 3509-7500 lembrando que você pode acompanhar o RCN Notícias pela TVC canal 13.1 pela Rádio Cultura FM 106.5 ou pelas nossas redes sociais 713 a gente muda de assunto agora para falar da movimentação nas casas lotéricas viu gente porque a movimentação é intensa nas casas lotéricas tudo isso tudo isso por conta dos prêmios da loteria gente que estão acumulados tanto da Loto Fácil da Independência 200 milhões e também o prêmio da Mega Sena que está acumulado veja na reportagem já pensou em ganhar 200 milhões de reais pois é esse é o valor do prêmio da Loto Fácil da Independência o sorteio será neste sábado e a Mega Sena também está com prêmio acumulado e vai pagar mais de 85 milhões de reais Olha só Ana para esse final de semana a gente vai ter mais de 350 milhões em prêmios a Loto Fácil está acumulada e a Loto Fácil está acumulada em 200 milhões e alguém vai levar esse prêmio porque ela não acumula alguém tem que ganhar se ela não sair no 15 pontos ela tem que sair no 14 no 13 no 12 ou no 11 alguém vai levar esse dinheiro e a Mega Sena também acumulou para sábado os apostadores agora da Mega Sena ela é 3 vezes por semana ela vai correr só no sábado então vai ter tempo para fazer tua aposta com tranquilidade para escolher os números e para jogar 85 milhões e também tem a mais milionária se ela acumular são mais 71 milhões em prêmios só esses 3 jogos passa de 350 milhões apesar de ser a Loto Fácil da Independência o prêmio não é sorteado no dia porque todo mundo confunde porque a Loto Fácil da Independência todo mundo já liga com a data só que não você vai ter mais 2 dias para apostar você pode apostar na sexta e no sábado e aí a gente tem um atendimento diferenciado no sábado aqui na Lotérica 1 a gente vai até as 14 horas e na Lotérica 2 até as 13 horas qual que são os valores hoje para as apostas olha só a Loto Fácil você começa apostando com 3 reais no jogo de 15 dezenas com 16 dezenas 48 com 17 408 e assim sucessivamente o máximo que você pode jogar são 20 números custa 47 mil reais esse jogo e não existe uma fórmula mágica para acertar nas loterias mas o dono desta casa lotérica dá algumas dicas a dica que eu sempre dou é o seguinte que as pessoas escolham o jogo com mais números claro que ela sai também com 15 mas você quando você faz com 16 com 17 com 18 com 19 você tem mais chance você está aumentando a sua probabilidade de levar o prêmio então quanto mais número você jogar tanto na Mega na Quina em todos os jogos maior é a chance de você levar o prêmio então sempre que a gente fala assim dá um estudozinho dá uma olhada nos números vê como é que está e aí escolha seus números e na Loto Fácil também tem uma dica que eu vou dar faça também sempre algum jogo vai lá jogar 10 joguinhos de 3 reais 30 reais faça 2 surpresinha marque lá 8 e 2 você deixa para ser surpresinha o que é a surpresinha? a máquina vai emitir o jogo para você é muito bacana essa forma da Loto Fácil é uma boa dica que eu te dou para vocês muitos apostadores preferem tentar a sorte através dos bolões pois acreditam que tem mais chances de ganhar os dois a probabilidade tem igual mas o que eu falei conforme você pode fazer uma aposta individual você pode apostar com 15, com 16, com 17 e no bolão a gente faz sempre o que? o bolão com mais dezenas por quê? para melhorar a nossa chance de pegar um prêmio então o bolão é uma dica legal mas também se você tem o teu joguinho que você está seguindo pode trazer ele fazer também que quem sabe né está lá no bolso já está na mão e vai deixar de fazer e depois tem um prêmio lá e aí como é que faz? diferente da Mega Sena a Loto Fácil não acumula e os 200 milhões de reais segundo o dono desta lotérica devem ser rateados diante da quantidade de apostas não tem dúvida 200 milhões se você dividir vamos supor que dê 10, 12 ganhadores a Loto Fácil ela divide bastante isso eu acho muito bacana na Loto Fácil esses 200 milhões devem ser divididos para várias pessoas não vai ter um só ganhador porque a cada 3 milhões e meio há uma probabilidade de levar o prêmio então você imagina que é o Brasil inteiro que está jogando quantos milhões de pessoas não jogou? então ele vai ter mais ganhador com certeza não vai ter um ganhador eu acho muito difícil ter um ganhador só que é muito raro principalmente nessa aposta de sábado que a Loto Fácil pode ter? pode mas é muito difícil eu acredito que vai ter mais ganhadores nela com certeza devido aos prêmios que estão com valores que são de encher os olhos como o da Loto Fácil e também da Mega Sena as casas lotéricas de Três Lagos estão lotadas são os Três Lagoenses querendo ganhar esse prêmio e quem sabe ter a chance de ser um milionário é o caso do aposentado Amaury Roberto Andrade que já garantiu a sua fézinha é um jeito né? quem sabe tem que fazer uma fézinha faz quantos jogos? não eu faço só um de cada vez se tiver que ficar milionário? é com um mesmo e tem gente que faz cálculos e mais cálculos para tentar acertar os números das loterias é o caso do seu José Silva de Souza Mello que ainda vai fazer o jogo mas já foi até a lotérica para conferir os últimos resultados para fazer as contas isso aí eu pego o último número do solteio para estudar os dez números que ficou anterior que eles vão sortear um tanto uns sete números e deixar três eu vou tentar jogar dez números errado acertar os que eles não sortearam e ficar com os quinze tá quebrando a cabeça vai fazer os cálculos para ver se dá isso mesmo aí é o trabalho que a gente tem que fazer né? vamos ver o que dá boa sorte obrigada o dono desta lotérica é outro que faz questão de estudar os números para você ter ideia eu fiz um jogo aqui com dezenove dezenas ficou seis números fora eu fiz um jogo super diferente com dezenove dezenas eu fiz um estudo totalmente diferente por quê? para buscar um prêmio e esse jogo eu levei quase cinco dias para fazer o estudo dele claro que não foi o dia inteiro foi lá duas horas por dia três horas por dia mas eu levei quase cinco dias para chegar no jogo que eu achei que era o ideal por quê? porque eu estou fazendo ele com estudo com fórmula com fechamento e aí a coisa fica mais difícil e tem um monte de gente que faz isso tem muitos clientes que é estudioso de jogos e eu gosto também de mexer com o número então a gente faz um joguinho com muito carinho a maioria dos nossos jogos são jogos feitos com estudo e geralmente tem lá uma ou duas surpresinhas é isso já pensou ganhar 200 milhões de reais ou 85 milhões da MEG hein Antônio Luiz você faz cálculos também total não não eu sei que o jogo é um jogo de sorte e azar né então vai pelas probabilidades aí numéricas e a gente sabe que é pelas probabilidades é mais fácil você ser acertado por um raio do que ganhar eu não quero o raio mas gostaria de ganhar mas tem gente que faz cálculos acredita realmente né tem gente que vê nos números que não saiu que saiu acho que é sorte né é sorte as bolinhas vão estar girando lá vão cair e vai colocar a gente vai saber as dezenas então não tem como mas já pensou hein eita o que você faria com 200 milhões eu já disse já isso uma vez eu vou repetir se eu ganhasse esse dinheiro todo eu não faria mais nada é é os outros fariam por mim ninguém nunca mais ia me vendo eu não sei se eu te garanto nunca mais ia ouvir minha voz ai gente é isso aí dá tempo então gente o sorteio vai ser amanhã tá 7h20 agora 7h20min nós vamos no intervalinho na sequência a gente volta pra falar de política viu gente é temos um novo partido já já a gente vai conversar com o doutor Rui Costa Neto que assumiu a presidência desse partido daqui em Três Lagos e daqui a pouquinho apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega parcela em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895 5576 O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobi Metalcred Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Vem aí a 5ª Costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região informações pelo WhatsApp 99206 2604 Agora 7 horas e 23 minutos quero falar para você sobre Três Lagoas Solar que é a maneira para você reduzir a energia que você consome que você paga em até 90% a Três Lagoas Solar tem uma linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega você pode parcelar tudo em até 84 vezes tem uma carência ainda de 90 dias a Três Lagoas Solar gera energia e economia para você solicite aí um orçamento é muito fácil através do trêslagoasolar.com.br ou ainda pelo WhatsApp anota 998 95 55 76 Ana? Agora são 7 horas e 24 minutos 7 e 24 agora a gente fala um pouquinho sobre política né? porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico Rui Costa Neto ele foi nomeado presidente do partido democracia cristã o DC 27 é o nosso entrevistado do dia a quem eu cumprimento agradeço por ter aceito o nosso convite Dr. Rui seja bem-vindo e bom dia Obrigado eu que agradeço a oportunidade agradeço ao grupo RCN agradeço você pessoalmente por estar abrindo o espaço do seu programa para nós Primeiro eu queria saber quem é o Dr. Rui Costa Neto Ana Dr. Rui Costa Neto é um médico ginecologista para quem não me conhece nascido em Três Lagoas muita gente acha que não em 1978 tenho 44 anos retornei à cidade há 16 anos me formei em São Paulo me especializei em Sorocaba e retornei por causa da minha família meu pai é funcionário público o Sebastião minha mãe foi pedagoga é aposentada Simônia então assim de história política o meu bisavô acho que assim todo mundo a rua Sabino José da Costa era meu bisavô ele foi prefeito de Coxim na década de 30 foi presidente da Câmara aqui de Três Lagoas na década de 40 foi deputado estadual na década de 50 então assim de história política eu tenho meu bisavô mas da família é mais isso mesmo então na verdade o senhor já veio do histórico familiar né de pessoas da política né Costa Neto realmente é uma família que fez história né aqui em Mato Grosso do Sul e agora o senhor foi convidado para assumir a presidência do Partido Democracia Cristã isso Ana que foi o convite do nosso presidente estadual o senhor Edilson Jara Vieira né ele entrou em contato com a gente na verdade assim Ana o que que acontece Três Lagoas eu acho que está num grupo político já há muito tempo os mesmos as pessoas só muda MDB ou PSDB e já está há muito tempo isso então algumas lideranças me procuraram como nós seremos oposição deixar claro isso né e me procuraram falar Rui vamos ver uma opção de partido né e o Democracia Cristã está começando aqui no Mato Grosso do Sul né em Três Lagoas vai começar agora e eu fui nomeado para isso para dar sequência e o que a gente está querendo Ana é renovação sabe é renovação no entanto que o nosso grupo nós nós teremos a intenção de lançar 16 pré-candidatos a vereador nós já temos esse grupo tá são pessoas é que eu fiz questão são pessoas que não tem vínculo político nunca foram candidatos a nada então assim a gente vai realmente ir para uma renovação então eu tenho empreendedores eu tenho dentista eu tenho professor no grupo eu tenho médico eu tenho então assim são pessoas de vários níveis culturais sociais que não tiveram vínculo com a política isso que eu isso que eu quero isso nunca saíram candidatas entendeu vão ter oportunidade vai ter oportunidade agora e e e estão acreditando na gente e a gente vai vamos tentar montar um grupo legal eu acho que vamos em forte viu e o partido vai ter candidata a prefeito o nosso presidente Sadol está querendo que eu seja candidata a prefeito isso aí vai depender de da da coligação não mas vai depender do grupo nosso a princípio me colocou a disposição assim como pré-candidata a prefeito e o que que levou doutor o senhor a aceitar esse convite para assumir a presidência desse partido e quem sabe disputar a prefeitura de três lagunas principalmente o que me levou é assim muitas pessoas falam assim a médico o que o médico quer na política eu acho que o médico é um tanto como enfermeiro pessoal da saúde a gente lida o dia a dia com o sofrimento da população tá então fala mas é médico tem sua vida estabilizada que quer se meter na política qualquer dia eu já ouvi muito isso né é mas na verdade o que que acontece eu tô 15 anos aqui na cidade e de um tempo pra cá eu tô assim eu tô vivenciando um sofrimento diário da população e muitas pessoas me procuram doutor né então eu acho que só a política que a gente tem é poder até pra tentar mudar alguma coisa e tentar ajudar essa população que tá tão sofrida né então assim ah é assim no momento você fala assim da administração atual eu acho que é o que que acontece nós temos uma câmara de vereadores que tá toda voltada com o poder executivo fica difícil você fiscalizar dessa forma você tem um presidente de câmara que é apoiado pelo atual prefeito então tem coisas que é é foge então assim da impressão que tá tudo bem não tá tudo bem não tá tudo bem eu vivo o dia a dia eu vivo o dia dessa população é falta de medicação é o funcionário público foi muito judiado nessa administração tá então assim eu recebo todo dia ah funcionário público funcionário público gente se ele se ele não for bem tratado respalda no atendimento à população eu acho que tem que ser valorizado né a enfermagem por exemplo a enfermagem ah se falou tanto na pandemia a enfermagem sem enfermagem nós não poderíamos ter nada eu acho que tudo a pandemia sobreviveu 80% pela enfermagem e hoje quando a enfermagem pede um teto salarial é negado pra ela naquela época éramos heróis agora não então você não vê esse tipo de discussão na cidade quando eu falo da saúde é porque a área que eu mais atuo mas outras áreas a educação a infraestrutura sabe ah legal o centro tá revitalizado mas e a periferia eu trabalho 16 anos ali na região de São Carlos toda vez que chove alaga toda aquela região e assim são são pequenas coisas que assim eu acho que você vai se revoltando e as pessoas vão pedindo então assim eu acho que tem que ter lideranças novas lideranças novas que tem a intenção de tentar mudar alguma coisa mostrar que não tá tudo bem porque se nós não fizermos isso a democracia morre porque se você tem se você não tem alternância de poder tudo fica da mesma forma cria-se um vício cria-se uma situação que não faz bem pra cidade não faz bem pro município pro Brasil né o senhor acredita que o partido de vocês vão ter a estrutura necessária porque a gente sabe que não é fácil disputar né tanto uma prefeitura quanto vagas no legislativo no legislativo pro ano que vem por exemplo o quociente eleitoral será de mais de 4 mil votos o partido tem que ter pra eleger um vereador né os candidatos de vocês são candidatos que são puxadores de votos exato Ana sim o que que acontece eu tenho quando fala assim democracia cristã as pessoas acham que é evangélico ou não na verdade a democracia cristã é um partido que leva o o cristianismo a democracia então assim não é evangélico é católico é toda toda religião que acredita em em Cristo tá então o que que acontece é nós sabemos de todas essas dificuldades nós sabemos eu já expliquei pra ele sobre o coeficiente de coeficiente eleitoral igual você falou fundo eleitoral fundo partidário então assim nosso presidente já foi muito claro e eu estou sendo muito claro pra essas pessoas que é difícil ganhar sem dinheiro é difícil mas nós nós não queremos plantar uma semente pelo menos plantar uma semente mostrar que possa a política ser diferente hoje em dia a gente anda na rua vai ser político você já acha que você tá com falcatrua que você acha que tá tá querendo ganhar um dinheiro ilicitamente e a política tem pessoas muito boas sendo da política a política bem feita ela pode ser muito bem executada pode ajudar muitas pessoas então assim até um vereador me 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 abordou até ali no hospital ah é você nunca falou de política agora já já vai sair a prefeito nunca esteve no nosso meio falei não preciso tá no seu meio pra pra ser um pré-candidato eu acho que ah mas você vai ter que gastar muito dinheiro não é questão de gastar dinheiro eu acho que a questão de você isso não quer dizer que nós iremos ganhar mas nós queremos mostrar que a política pode ser um pouco diferente as pessoas acham que só com dinheiro leva não é assim então assim o meu grupo você vai falar assim tem gente rica não não tem gente rica o partido o partido vai ter dinheiro pra 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 gastar pra dar não o partido não vai ter mas o partido tá com uma boa administração estadual com o senhor Edilson que me passou a ser uma pessoa muito segura muito honesta está dando a estrutura de contabilidade marketing então assim alguma de assessoria jurídica então isso já acaba ajudando a gente e o que eu acho legal disso tudo Ana que as pessoas que estão com a gente comprou a ideia porque uma coisa é você montar um partido e aí muita gente fala assim não é só com dinheiro só com essas pessoas que estão com a gente são pessoas que sabem desde o início como vai funcionar o partido e comprar a ideia isso que é muito interessante isso que tá me fazendo motivar isso que tá me motivando pra manter o grupo e continuar e é importante realmente ter opções eu sempre falo as pessoas têm o direito de ouvir o outro lado de ter o contraditório isso faz parte realmente da democracia a gente que luta pela democracia precisa defender isso também ter mais opções também se vai ganhar ou não é uma outra situação mas as pessoas têm que ter realmente oportunidade e quem não está satisfeito com o que está aí ele deve realmente se colocar à disposição com certeza esse é o princípio da democracia e eu acho que é válido faz muito bem pra todo o sistema eleitoral hoje o partido democracia cristã está com quantos filiados em Cris Lagos então aí que tá nós iremos fazer um evento de filiação agora dia 27 de outubro a minha meta é conseguir mil filiados até dia 27 de outubro a nossa meta é essa nós estamos buscando isso e já estamos próximo disso onde que vai acontecer o evento? vai ser lá no Taj Hotel no setor de eventos e aí iremos contar com a presença do presidente estadual o presidente municipal de Campo Grande talvez o pré-candidato a prefeito de Campo Grande e o senhor Edilson falou que até talvez o presidenciável Imael que é o presidente nacional do partido ainda não confirmou presença mas poderá estar aqui também Imael que já é o candidato a presidente da república várias vezes são pessoas conhecidas e quem quiser filiar o partido como que faz? vocês tem uma sede um diretório doutor? como tem funcionado? aqui em Três Lagos ainda não mas assim nós fomos a convite do presidente domingo passado a gente foi com o grupo lá conhecer a sede estadual que está sendo montada então assim eu vou passar um telefone de contato quem quiser se filiar mas a princípio a gente a filiação essa filiação nós estamos pegando nossos pré-candidatos boca a boca está tentando conseguir esses mil filiados então vai ser dessa forma a princípio que nós iremos conseguir e depois com o tempo a gente vai o partido vai andando vamos começar estamos plantando uma sementinha para ir andando aqui em Três Lagos nunca teve diretório esse partido? não, não primeira vez e o senhor por que o senhor foi para esse partido? primeiramente as pessoas começaram a me procurar como liderança doutor o senhor às vezes uma postagem na rede social e tal reivindicando algumas coisas não agredindo ninguém não agredindo a administração pelo contrário eu acho que qualquer crítica construtiva eu vejo muito às vezes vereador gritando ainda não é assim que funciona tá oposição uma oposição saudável não é assim eu acho que tem que ser discutido então apesar de algumas postagens minhas começaram a me procurar no sentido pessoas igual eu falei esse grupo nosso doutor por que o senhor não lidera um grupo por que o senhor e aqui em Três Lagos os grandes partidos já estão na mão de alguém né então o que que acontece é e assim eu eu nunca fui de esquerda então eu sempre fui para centro-direita né então a opção que nós tivemos centro-direita é a gente queria um partido que não tivesse em Três Lagos que não tivesse seus vícios já montado em Três Lagos e no estado também o senhor Edilson começou agora em março né então é e aí eu pesquisando eu entrei em contato com o diretório federal né e eles me passaram o contato do diretório estadual e numa conversa rápida amistosa o senhor Edilson conversou comigo explicou as as ideias do partido e eu adorei abracei porque ele me deu toda a liberdade de estar montando essa liberdade de de escolher pessoas do bem pessoas que não é como que eu vou dizer não que político não seja do bem longe disso tem 90% dos políticos são do bem mas tem uma uma pequena parte mas pessoas que já não tem esse vício político é isso que eu queria pessoas da da sociedade de Três Lagos que às vezes fica com vergonha de entrar no meio político de ser um candidato né então eu tô buscando esse tipo de pessoa né então às vezes eu coloquei em rede social quem quer quem quer entrar então eu recebi muitas mensagens no privado doutor eu tenho vontade de ser candidato mas eu nunca tive oportunidade e tal falei vem pra cá vem com a gente sabe então assim eu tô dando oportunidade pra pessoas que não foram vereadores que querem ser igual te falei dinheiro é claro que toda campanha tem seu gasto né então as pessoas tem que entender isso mas assim aqui em Três Lagos infelizmente apesar de ser uma cidade já muito grande ainda existe o dinheiro ainda fala bastante alto e eu entendo também a população né é um momento a população é tão tão maltratada desgastada que às vezes as pessoas veem na época política o momento de ganhar alguma coisa então assim a gente entende isso isso aí sempre foi no Brasil não queremos é é difícil você falar assim ah vou mudar isso longe disso mas a gente vai começar a mostrar o que eu quero é mostrar plantar semente como eu te falei que a política pode ser feita de uma forma diferente vamos ver o que vai dar vamos vamos torcer que dê certo e se não der certo estaremos como eu te disse plantando essa semente perfeito doutor olha só gente então quem quiser participar desta reunião conhecer um pouquinho mais do partido democracia cristão DC 27 neste mês agora dia 27 27 de outubro de outubro perdão de outubro 27 de outubro vai acontecer um evento no Taj Hotel só entrar em contato com o doutor Rui Costa enfim com os demais representantes do partido para ter mais informações eu quero agradecer doutor a sua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais Ana eu que agradeço a oportunidade agradeço a todos agradeço ao grupo RCN agradeço ao presidente estadual Edilson pela oportunidade tá agradeço a família é complicado né a família a família não vai entrar nisso não sei o que mas eu acho que agradecer a minha esposa Luciana então assim se você não tem um apoio familiar é difícil você entrar numa situação dessas vezes muita gente a gente procura mas a minha família não quer a minha família tem medo a minha família não sei o que eu acho que se nós continuarmos dessa forma que a política é só assim com medo que vai ter perseguição que vai ter problema o ciclo não muda nunca vai continuar da mesma forma e a população vai continuar sofrendo da mesma forma Três Lagos você olha assim por fora tá bonita mas no núcleo ali no dia a dia que a gente vive não é assim então tudo isso que nós iremos aos poucos mostrar as deficiências de Três Lagos e o que está acontecendo eu que agradeço agradeço os Três Lagoenses agradeço a minha família agradeço aos meus pré-candidatos agradeço o núcleo do partido de Três Lagoas agradeço todos esses que estão abraçando a nossa causa e é isso tá certo doutor boa sorte para o senhor muito obrigado a você nós conversamos hoje ao vivo com o doutor Rui Costa Néstico é médico aqui em Três Lagoas está assumindo a presidência do partido democracia cristã o DC 27 vai acontecer um encontro agora em outubro aqui em Três Lagoas e o doutor Rui pré-candidato a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano lembrando que o espaço aqui está aberto para todos os demais partidos tá gente aqui é um espaço democrático e a gente respeita a opinião de cada um 7h43 agora 7h43 vamos ao vivo agora para a capital vamos direto para CBN Campo Grande com a participação do Matheus Adriano Oi Matheus bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência olha Ana mais de 15 mil pessoas acompanharam o desfile do 7 de setembro aqui na capital o evento durou duas horas e contou com 4 mil pessoas desfilando participaram desse desfile escolas públicas escolas públicas e militares além de projetos sociais e de tropas da segurança pública do estado a comemoração seguia tranquila até uma confusão envolvendo o deputado estadual Pedro Kemp do PT e agentes da polícia militar o deputado estava acompanhando os integrantes do Grito dos Excluídos um grupo que há quase três décadas se manifesta no dia 7 de setembro nas principais cidades do país por volta das 11 horas da manhã o governador Eduardo Riedel concedeu uma entrevista coletiva e a polícia militar estava fazendo a segurança da área o deputado Pedro Kemp insistiu com os policiais que as graves de proteção fossem retiradas permitindo o acesso do grupo no local quando ele percebeu que não seria atendido ele se envolveu em uma calorosa discussão com a PM e logo após colocou alguns manifestantes do grupo para dentro da área cercada o que gerou o início de uma confusão o Pedro Kemp definiu esse episódio como lamentável e disse que pretende fazer um pronunciamento na tribuna do Legislativo Estadual para registrar o ocorrido ele disse que pretende fazer um apelo para as autoridades que organizam o desfile de 7 de setembro para que possam respeitar a liberdade de manifestação dos movimentos sociais que é legítima e pacífica já a PM em nota lamentou o ocorrido e afirmou que o deputado demonstrou desconhecer os procedimentos de segurança que estavam sendo realizados Ana tá certo Matheus muito obrigada pela tua participação uma ótima sexta-feira para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 745 Alfredo tá aí ou Totó? tá então vamos ao vivo também já aproveitar vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo Neto chega com mais informações para a gente direto das ruas da cidade oi Alfredo é com você Ana vamos falar de uma ameaça que foi registrado de quarta para quinta aonde um homem de 61 anos ficou nervoso perdeu a paciência após a ex-namorada de 25 anos acabar iniciando um novo relacionamento eles que tiveram envolvimento não deu certo acabaram se apartando e o homem disse se você arrumar outra pessoa eu vou te mandar para aquele lugar que ninguém fala o nome até então estava tranquilo apenas ficava rondando e cuidando a ex-companheira que relatou na delegacia que vinha frequentemente sendo seguida pelo homem que não a deixava em paz ficava rondando cuidando a casa dela assim que ela foi na casa dele no bairro Paranapongá buscar alguns objetos que acabou deixando na casa dele ela foi ameaçada porque o homem de 61 anos acabou vendo que a sua ex-namorada de 25 anos estava com um novo romance um novo namorado aí o homem ficou revoltado tentou agredir a mulher esse novo namorado apartou defendeu a moça então ela não foi agredida mas foi ameaçada o mesmo disse que isso não ia ficar assim a mulher se sentindo intimidada e ameaçada foi até a DEPAC registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica e ameaça e agora o caso será investigado pela DAN a Delegacia de Atendimento a Mulher a Polícia Militar não precisou ser chamada mas esse homem de 61 anos vai ser investigado por conta dessas denúncias feita pela ex-companheira de 25 anos anda tá certo Alfredo obrigado pela tua participação 7h47 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações rcn notícias apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida cicobi metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na capitão olinto mancini 3565 rcn notícias vem aí a quinta costelada beneficente do hospital auxiliadora um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir dia 3 de dezembro domingo no Arena Mix a partir das 11 horas toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares vendas de convite entrada principal do hospital auxiliadora pela rua Paranaíba e colaboradores do hospital o evento que já virou tradição em três lagoas e região informações pelo whatsapp 99206 2604 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo três lagoas solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação três lagoas solar rua luiz correia da silveira novecentos e trinta e quatro whatsapp nove nove oito nove cinco 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 sete meia www.trêslagoasolar.com.br rcn notícias sete horas e quarenta e nove minutos agora sete e quarenta e nove gente neste sábado agora três lagoas será sede do campeonato nacional de karatê é a quarta edição do open nacional de karatê paulo muniz o israel espíndola preparou uma reportagem para a gente sobre o assunto ginásio poliesportivo municipal professora Cacilda Acre Rocha sábado agora acontece o quarto open de karatê aqui em três lagoas sobre este assunto eu vou conversar agora com o sensei Zanon sensei como é que está a expectativa para este quarto open de karatê que acontece aqui em nossa cidade as preparações que a gente está tendo aqui dentro da cidade está sendo muito bom nós estamos recebendo o apoio assim da Sejuvel da Secretaria de Esporte da Juventude de Lazer e também de alguns patrocinadores do município a gente só tem que agradecer e a gente está bastante esperançoso assim que vem atletas de várias regiões de estados diferentes e também a parte da arbitragem também vai compor o quadro de arbitragem de oito estados diferentes e a expectativa nossa aqui é para que a gente atinja assim bem próximo de mil inscrições nessa competição Bom, atletas de várias partes do Brasil e os nossos atletas aqui de três lagoas também vão participar vão competir? Sim, isso é o sonho deles eles estão treinando desde o início do ano visando essa competição nós somos assim anfitriando o evento e eles estão treinando muito e não vê a hora que chega assim para dar o seu melhor ainda mais dentro do nosso município A entrada é gratuita e começam que horas as competições? A entrada são gratuita dá início a abertura às oito horas e trinta minutos mas o pessoal começa a chegar aqui no ginásio a partir das sete e meia embora que nós já temos atletas que estão alojados temos atletas aqui que estão em hotéis então isso traz uma renda benéfica para o município também e a abertura está marcada para as oito e meia da manhã e o evento em si ele vai começar às nove da manhã e a previsão de termo da competição em torno mais ou menos das dezoito horas Tá certo professor muito obrigado pelas informações vale lembrar também que este quarto open de karatê que acontece aqui em Três Lagos conta pontos para a federação de karatê volta aos estúdios Obrigada Isael sete horas e cinquenta e dois minutos agora sete e cinquenta e dois e a casa do artesão a gente está com inscrições abertas para vários cursos profissionalizantes tá cursos de artesanato eu conversei com a presidente da casa do artesão Aline Araújo que deu mais detalhes desses cursos próxima semana na segunda e tem curso de costura criativa bordado livre pet aplique crochê para iniciante crochê intermediário que é onde a gente ensina a fazer roupas peças de vestuário pintura em cerâmica que também crianças também podem estar fazendo Quantas vagas são para cada curso? Normalmente a gente coloca no máximo oito pessoas por curso porque aí a professora consegue atender a todos Qual que é o horário das aulas? E aí os cursos tem horários diferentes por exemplo vou ver se eu lembro de todos o de cerâmica é das oito às dez na segunda de terça é o ponto russo na quarta é o de costura criativa são sempre duas horas os cursos das oito às dez e das duas às quatro na quinta de manhã é o curso de macramê e à tarde é o de crochê de vestuário na quinta não, desculpa na sexta é o de crochê e à tarde o de costura e aos sábados o plete aplique e o pintura em tecido Qual que é a duração de cada curso? Os cursos nós colocamos que todos eles tem duração de um mês que a pessoa aprende o básico e aí se ela quiser dar continuidade aí ela renova a mensalidade dela Qual que é o valor Aline? O valor é 60 reais por mês o material não é incluso mas nós temos aqui na casa do artesão a loja de aviamento que nós preparamos o curso o kit só que o aluno vai precisar porque ele fica com o valor mais acessível por exemplo de costura criativa que ela aprende a fazer o pano de prato a gente vende exatamente a quantidade para ela produzir dois panos de prato e sai no valor de 35 reais o kit E a pessoa realmente sai daqui já aprendendo? sai tem pessoas vou dar o exemplo da costura criativa que na primeira aula já sai com o produto pronto e aí na segunda aula ela já quer aprender outro produto todas as técnicas claro que depende muito do aluno da habilidade dele mas com duas aulas ele já tem uma noção bem clara do que ele consegue fazer Geralmente as pessoas procuram para aprender para fazer para ela mesmo como porque ela gosta um hobby passa tempo ou porque ela quer ganhar dinheiro com isso? Hoje a grande maioria que vem fazer curso é para conseguir uma renda extra alguns vem porque o psicólogo incentiva a fazer porque o artesanato é uma terapia mas a grande maioria que tem vindo é para ter uma renda extra ainda mais agora a gente fala o Natal é só em dezembro mas está aí então a grande maioria que está vindo fazer a inscrição ele fala que ele vai fazer para presentear no Natal ou mesmo para vender ter uma renda o artesanato é maravilhoso o artesanato é vida gente eu falo que assim eu estar hoje trabalhando com o artesanato eu ganho mais do que qualquer outra profissão que é muito gratificante as pessoas interessadas como fazem? é só estar vindo na casa do artesão ou mandando mensagem no whatsapp que é 3929 1579 que aí faz a matrícula aqui com a gente qual que é o horário de funcionamento? a casa durante a semana das 7h30 às 11h das 13h às 17h aos sábados das 8h ao meio dia obrigada Aline obrigada a você é, tá aí gente olha só oportunidade né você que quer aprender artesanato é só procurar o pessoal da casa do artesão que fica ali na avenida Aldair Rosa de Oliveira em frente à Lagoa Maior ao lado do prédio do Camelódromo do Shopping Popular os cursos começam na próxima semana 7h56 agora e não é de hoje que os passageiros de Três Lagoas reclamam do serviço de transporte público né gente há anos quem utiliza esse serviço na cidade pede providências inclusive ônibus aos finais de semana e também aos feriados falta de informações horários corretos falta de pontos cobertos identificados e transporte aos finais de semana e feriado são algumas das reclamações de quem utiliza o serviço de transporte público em Três Lagoas Dona Maria de Souza é aposentada mas para dar conta das despesas de casa também trabalha à noite e utiliza o serviço segundo ela algumas coisas precisam melhorar sempre utiliza e teria que ter mais ônibus mais qualidade bem mais ônibus né mais horário serviço deixa desejar deixa precisa ter mais ônibus a senhora usa todos os dias qual que é o trajeto que a senhora faz explica para a gente qual o tempo que a senhora leva todos os dias eu pego do prédio que eu moro lá até aqui no terminal do terminal é o Guanabara né mas só que eu vou até a São João isso é todos os dias faz dois trajetos é isso não tem ônibus direto lá para o São João não não tem que parar aqui no centro muitos lugares não tem ônibus direto tem que estar trocando demora esse processo muito tempo a senhora gasta mais ou menos que média para chegar no serviço da casa da senhora até o serviço ah eu acho que umas três horas três horas porque tem que pegar um chegar aqui depois pegar o outro é umas três horas e aos finais de semana não tem ônibus dia de sábado aqui por exemplo daqui até os pedidos tem meio dia é onze meio dia não sei é para lá mas já para São João não tem horário nenhum dia de sábado tem domingo não domingo não tem lugar nenhum feriado também não é difícil então assim é difícil o novo terminal de embarque e desembarque foi inaugurado neste ano e funciona no barracão da antiga ferrovia nas proximidades da feira central o local oferece conforto para os passageiros inclusive dispõe de cadeiras assento para que eles aguardem o ônibus no local coberto entretanto os passageiros reclamam da falta de informações já que aqui nesse espaço não tem nenhum painel com os horários das linhas os horários de chegada e saída dos ônibus Seu Getúlio Cardoso também utiliza o transporte público em Três Lagoas e fala o que acha do serviço o serviço precisa mais mais ônibus mais para a doviária não tem onde vai lá fica esperando porque esperar três, seis anos não tem um para cá a doviária não tem onde? não tem não vai e não volta nem pagar um taque para ir para cá se eu não ia é difícil Dona Regina Aparecida também sempre utiliza o serviço e só reclama que não tem ônibus aos finais de semana fica ruim porque a gente também quer vir sair para casa dos parentes não tem como não tem transporte devia ter pelo menos dois horários pelo menos sábado no domingo quem sabe tem até duas e meia depois para também feriado é feriado talvez a gente quer sair um pouco né também não tem como tem que ficar em casa complicado né gente essa questão do transporte público em Três Lagoas há anos passageiros reclamam deste serviço não tem ônibus aos domingos aos feriados sábado à tarde é difícil né para quem mora nos bairros mais afastados mais distantes entra ano sai ano entra empresa sai empresa é a mesma coisa nada muda né por falar empresa de ônibus eu quero mandar um abraço aqui para Margarete Lopes sempre na audiência né Margarete ela inclusive está pedindo para eu mandar um abraço para o pessoal da aviação Piracicabana que está na audiência ela diz olha manda um abraço lá para o pessoal hoje estamos em casa ouvindo pessoal pedindo para você mandar um alô né um abraço para o pessoal da aviação Piracicabana na audiência aqui do RCN Notícias obrigada viu gente a todos vocês que participaram que interagiram né ou você que está na sua casa aí de boa ou no carro onde quer que você esteja muito obrigada pela audiência muito obrigada pelo teu carinho por sempre estar sintonizados aqui conosco eu desejo para você uma ótima sexta-feira um excelente fim de semana se cuide a gente volta na segunda-feira às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você o RCN Notícias apoio do RCN Notícias que vai ser